Muito grave da nossa história. O mundo enfrenta a mais grave crise sanitária e humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. Quase 400 mil pessoas morreram nesses mais de três meses de pandemia. No Brasil já são quase 25 mil mortes em razão do coronavírus. Falo em nome do Parlamento Brasileiro. A Câmara dos Deputados traz uma palavra de solidariedade a essas famílias que perderam seus entes queridos e não tiveram sequer a possibilidade de se despedir. Não puderam ter nem a cerimônia fúrmula das nossas tradições cristãs. Quem ficou não pôde sequer receber o abraço e o conforto de seus familiares e amigos. Outras milhares de famílias têm parentes próximos internados, nesse momento, nos hospitais de todo o país. Muitos deles em unidades de terapia intensiva. Devastados, não podem acompanhar as pessoas que amam nos leitos hospitalares. Esperam apreensivos, uma vez por dia, as notícias que lhes são transmitidas em boletins ou em palavras rápidas pelos profissionais de saúde. Dirijo-me também a esses verdadeiros heróis, os que sacrificam as próprias vidas e o convívio familiar, fazendo o impossível para salvar os enfermos. Atuam sob condições de risco, muitas vezes inadequadas e merecem. O nosso reconhecimento, as nossas homenagens e, sobretudo, o nosso apoio. Como consequência da pandemia, vem o desemprego. Com o desemprego, vem a fome, as falências, as dificuldades de honrar compromissos. Mas é preciso ter claro, a quarentena, o isolamento social, não são culpados por derrubar a economia. Quem derruba a economia é o vírus. O distanciamento momentâneo entre as pessoas salva a vida. Cada um de nós nessa casa, a casa da democracia, tem uma pessoa próxima que já foi vítima pela terrível doença. Perdemos pessoas queridas. Recebemos diariamente apelos de quem está sem trabalho, sem recursos, sem alimentos, sem meios de sobrevivência, sem condições de manter suas empresas. Vivemos uma guerra. O inimigo ainda não é totalmente conhecido pela ciência. Um inimigo invisível e mortal. O povo brasileiro espera que cada um de nós, detentores de mandatos públicos, tenha consciência do papel a desempenhar na busca de soluções para enfrentar o vírus que mata. Vencida esta etapa, ficará um legado de imensos desafios a enfrentar. O primeiro deles é a reconstrução da nossa economia. Nessa hora grave, a nação exige que tenhamos prudência. Exige que estejamos à altura dos combates que já foram e que ainda serão travados. Espera de nós maturidade para manter um diálogo construtivo entre as instituições e para com a sociedade. Os brasileiros exigem de nós trabalho e respeito pelos que mais sofrem. Senhoras e senhores deputados, a partir dessa cadeira que ocupo, honrada por grandes homens públicos em momentos críticos da nossa história, e eu os homenageio, lembrando Ulisses Guimarães, que empresta o nome a esse plenário. Consciente da confiança depositada em mim por cada um de vocês, que me honraram delegando minha condução dos trabalhos dessa Casa, eu lhes peço, sigamos tendo altivez e equilíbrio, firmeza e ponderação. É imprescindível cuidar da relação harmoniosa e independente entre os poderes da República. É isso que nos ordena a Constituição. A construção e a preservação da democracia exigem esforços diários, vigilância intensa e transparência. Falo diariamente com os líderes da Câmara, com as senhoras e senhores deputados, e como, e mesmo com as injunções impostas pelo distanciamento social, temos sido capazes de encontrar caminhos para a definição das pautas e a votação dessas questões urgentes para as pessoas e para as empresas do Brasil. O Congresso ampliou para R$ 600,00 em entendimento com o governo a ajuda emergencial para os brasileiros de baixa renda, auxílio que em algumas famílias pode chegar a R$ 1.200,00. Quando aumentamos o valor desse auxílio, sabíamos que atuávamos diretamente para aliviar a dor da fome e do desamparo nas casas de muitos brasileiros. Também aqui no Parlamento, aprovamos projetos para levar recursos financeiros, financiamentos a micro, pequenas e médias empresas. Esse auxílio financeiro ainda não chegou na ponta, não chegou na base da nossa economia. Isso se faz urgente. Aprovamos também o socorro aos estados e municípios, garantindo a estabilidade das receitas dos entes federados e o atendimento emergencial ao Sistema Único de Saúde, o SUS. Mas esta luta está longe de terminar. Mantenho diálogos institucionais permanentes com o Executivo Federal. Nos momentos mais tensos das relações entre os poderes, mesmo criticado, sempre coloquei acima de tudo o interesse nacional. Nunca desisti de construir pontes e de destruir muros. Devo dizer ainda, por dever de justiça, que tenho tido por parte dos senhores ministros e ministras, grande reciprocidade. Há duas semanas, estive com esse litígio do senhor presidente da República. E, para ser fiel à verdade, devo dizer que fui recebido com elegância e cordialidade, como mandam os ritos. Depois, junto com o presidente do Senado, ajudei a construir a importante reunião do presidente com os governadores de Estado. Foi uma reunião exitosa. Dialogar é da natureza do Parlamento. Por isso, vejo com naturalidade o esforço do governo federal para apriar sua base política. Ao invés de ser criticado, esse esforço deve ser respeitado. O sistema democrático existe a convivência republicana entre poder executivo e poder legislativo. Também conservamos um necessário e respeitoso entendimento com o poder judiciário, em particular com os tribunais superiores. Não podia ser diferente. Preservar a harmonia e a independência entre os poderes significa compreender um pilar fundamental da democracia. As senhoras e senhores ministros do Supremo Tribunal Federal sabem que este Parlamento respeita e cumpre as decisões judiciais, mesmo quando delas discorda. É isso que determina a Carta Constitucional e todos juramos respeitá-la. Importante frisar ainda que temos mantido com a imprensa uma relação constante e construtiva, recebendo as críticas e as análises com humildade, porque todos sabemos o importantíssimo papel da imprensa livre e dos profissionais de imprensa na consolidação da democracia. Permitam-me lembrar também que, nos momentos mais críticos nesses últimos anos, tenho procurado ser prudente e observar irrestritamente as normas constitucionais. Prudência não pode ser confundida com medo ou com hesitação. A coragem, muitas vezes, está em saber construir a paz. Vivemos hoje, permitam-me repetir mais uma vez, um momento muito grave da nossa história. A voz dessa Casa de Leis, que presido, deve traduzir a voz da maioria do povo brasileiro, que nos ordena para juntar os cacos das nossas convergências, para, unidos, vencermos o grande desafio. E o nosso grande desafio é derrotar o coronavírus, vencer a gravíssima crise social e econômica que está à nossa frente, preservando a nossa democracia. Repito, preservando a nossa democracia. Enfim, senhoras e senhores deputados, temos feito muito, mas há muito o que fazer. Armados do espírito da resiliência e da capacidade de trabalho do nosso povo, haveremos que conseguir. Essas, aliás, são as únicas armas que nós, brasileiros, devemos portar. A fé na capacidade de trabalho, na força de vontade para enfrentar e vencer obstáculos e na crença na justiça de nosso regramento institucional. É hora de todos nós elevarmos o nível do nosso entendimento, das nossas palavras e das nossas ações, para nos tornarmos dignos de liderar o povo brasileiro. Sentir necessidade imperiosa de falarem nesse tom. O momento se impõe a nossa extensa e árdua agenda de compromissos legislativos. Essas palavras nasceram do coletivo dessa Casa. Chegaram a nós a partir das vozes da sociedade. Impuseram-se em razão da necessidade do diálogo respeitoso entre os poderes, princípio basilar da nossa democracia. Faço desse momento um convite à pacificação dos espíritos. Vigilantes e desarmados de preconceitos de qualquer ordem, temos que trabalhar pelo Brasil. Muito obrigado. E aí E aí E aí Obrigado.